Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá amigos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre um momento gostoso, não é? Pelo menos pra mim é, eu acredito que pra você também Por quê? Porque eu acredito que é pra você também Porque você tem mandado mensagens pra gente Falando do programa, falando dos temas E dizendo o quanto eles têm abençoado a sua vida Essa é a nossa maior alegria Saber que o que a gente faz aqui é abençoar você Aí na sua casa, onde você estiver Essa é a nossa missão, abençoar você Levando até você o amor de Jesus Através de todos os temas que falamos aqui Porque a gente acredita nisso Não é só quando a gente fala de um tema bíblico Que a gente abençoa vidas Que a gente fala do amor de Jesus E por isso eu tenho muita alegria de estar aqui No Cabeça Pra Cima interagindo com você E fico grata pela sua companhia Em todos os nossos programas E também ao longo da programação da Rede Boas Novas de televisão Muito obrigada a cada um de vocês que nos acompanha Aqui no Cabeça Pra Cima E você já sabe, né? A gente aqui não trabalha sozinho Temos um exército de pessoas, um grupo de pessoas Que ora por nós, que nos ajuda financeiramente Pra que nós possamos estar no ar transmitindo Jesus 24 horas por dia É, tô falando de você, querido semeador de Boas Novas Que o Senhor te abençoe e te guarde Que ele faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida E que ele possa estar atento ao teu coração Atendendo inclusive os desejos do teu coração E que você continue com o coração grato E pronto pra semear no reino de Deus Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês Aqui a cada dia no Cabeça Pra Cima No programa de hoje a gente vai falar sobre um tema da maior importância Tema que é importante pras pessoas individualmente Mas é importante pra o nosso país como um todo Gente, segundo dados do IBGE Mais da metade dos nossos jovens Entre 15 e 17 anos Eles estão simplesmente fora da escola É triste, não é mesmo? É um dado triste da gente perceber E isso nos leva a perguntar o seguinte Será que os nossos governantes entendem realmente A importância da escola A importância da educação Para o desenvolvimento de um país No Cabeça Pra Cima de hoje Nós queremos refletir Sobre prioridade para a educação Começamos com o nosso informativo O Brasil ficou em penúltimo lugar Em um ranking global de educação Que comparou 40 países Levando em conta notas como testes E qualidades de professores Entre outros fatores A pesquisa foi baseada em testes Efetuados em áreas como matemática Ciências e habilidades linguísticas Ao analisar os sistemas educacionais O estudo concluiu que investimentos São importantes Mas não tanto quanto manter Uma verdadeira cultura nacional De aprendizado Que valorize professores Escolas e a educação como um todo O relatório destacou ainda A importância de empregar Professores de alta qualidade A necessidade de encontrar maneiras De recrutá-los E o pagamento de bons salários O ranking acende mais uma vez O sinal de alerta da educação brasileira Segundo especialistas Independentemente da metodologia Do levantamento O Brasil precisa se adiantar E dar um passo maior Na gestão educacional Verdade O Brasil precisa se adiantar E dar um passo maior No sentido da gestão Até porque parece Que diante de toda a crise Que vivemos em nosso país A gente está dando um passo atrás Será que estamos mesmo Dando esse passo atrás O que pode ser feito Qual é a prioridade Que o nosso país tem dado Para a educação Essa é a reflexão Que a gente quer fazer hoje Aqui no programa Com os nossos convidados Gente, bota convidado bom Nessa história, viu? Tenho o prazer de receber Aqui no estúdio hoje Isaia Júnior Vocês já o conhecem Ele já esteve com a gente Em outros momentos Mestre em educação Pastor e coordenador Do Polo Universitário Cruzeiro do Sul Aqui no Rio de Janeiro Que bom tê-lo aqui De novo Tudo bom, Celeste Um prazer estar aqui Um tema tão importante Um tema tão sério Relevante Para a nossa realidade Para a nossa sociedade Que Deus possa nos ajudar A falar A comentar E a instruir As pessoas que estão Nos assistindo Para que verdadeiramente Nós tenhamos uma educação De qualidade Uma educação que venha A produzir frutos E frutos que permaneçam Verdade Porque quando a gente fala Desses frutos Eles se apresentam Em todos os segmentos Da sociedade Quando a gente está falando Da escola Está falando de educação A gente está falando De tudo Tudo começa na educação Sem educação Não tem futuro Verdade Sem educação A sociedade Só vai regredir Então precisamos Pensar sobre isso E fazer com que A nossa educação melhore Verdade E embora saibamos Que a educação Não se limita Às escolas Mas as escolas São principais vetores Desse Vetores pelo menos Muito, muito importantes Nesse processo todo Obrigadíssima Pela sua presença Eu que agradeço Quero apresentar Para vocês também O Bruce Chagas de Moura Bruce é professor De história Da rede estadual De ensino Aqui no Rio de Janeiro Muitíssimo obrigada Por estar aqui com a gente Obrigado, Celeste Prazer estar com vocês Para a primeira vez E falar de um tema Que faz parte Do meu dia a dia Trabalho já na área Dez anos Com professor E vivendo a realidade Do ensino Dentro da rede pública Então É um prazer Estar aqui Poder compartilhar Essas ideias Com vocês E rede pública Que na verdade É a principal rede Sim De ensino Do nosso país E que É com ela Que tudo começa De verdade A gente lida Com jovens Com faixas etárias Muito variadas Com necessidades Muito diferentes E lidar Com esse jovem Ensiná-lo Não é uma coisa Muito simples Mas super necessária Verdade Verdade E com você A gente pode entender Bacana os dois lados O lado do professor Nesse contexto Sim E o lado do aluno Também nesse contexto Verdade Que não é uma coisa Muito simples São duas relações Que tem que se ter Um bom jogo de cintura Hoje Para poder saber Lidar com isso Bacana Obrigada Nada Prazer E completa O nosso time de hoje Marcelos de Carvalho Caldeira Marcelos é mestre Em letras E ciências humanas E também é professor De história No colégio Pedro II Uma escola de referência Aqui no Rio de Janeiro Muitíssima obrigada Pela sua presença Eu te agradeço Celeste pelo convite É a primeira vez Que eu tenho o prazer De participar aqui Do programa E também Um prazer aqui Conhecer o Isaías O Bruce E Quando se fala Educação É interessante De observar Que Todos nós Tivemos professores Na nossa vida E certamente Nós Escolhemos A carreira Do magistério Porque certamente Os bons professores Que tivemos Ao longo da vida Nos influenciaram Positivamente Para escolher A carreira E Qualquer profissional Hoje Qualquer área Todos eles Chegaram Onde chegaram Porque passaram Por uma escola Passaram por professores Que Muito mais Do que ensinar A sua disciplina Também ensinaram Valores Também ensinaram Princípios Também ensinaram Ética Então o papel Da escola Como o Isaías Falou muito bem Vai muito além Do aprendizado acadêmico Com certeza Com certeza E hoje A gente tem Um olhar Quando a gente Já começa Por essa questão Houve um tempo Em que a escola Pública Era a A escola Era o tipo De ensino Na verdade Todo mundo O destaque Era estar na escola Pública Quem ia para uma escola Particular Na verdade Tinha um pouco Daquela fama Do Como é PPP Papai pagou Passou Né E então Era bacana O prestígio Era estar numa escola Pública E hoje em dia A gente já vive Uma realidade Diferente Né Parece que só Está em escola Pública Quem não tem Condição Etc Escola pública Pública É para pobre Para aquele que não Tem condição De estudar Etc E infelizmente Até as nossas Universidades Que Públicas Que Eu já nem sei Se eu posso dizer Tem Ou se eu tenho Que dizer Tinham Né Prestígio Essa coisa Está degringolando Um pouco Particularmente Aqui no Rio de Janeiro Mas a gente vê Isso acontecendo Em termos de Brasil Também Como vocês estão Vendo O ensino No nosso país A questão Da escola Pública Ela está dentro Do contexto Do Estado Né E o Estado Tem cada vez Mais perdido A sua função Não tem exercido A sua função A questão da educação Saúde Segurança Tudo que nós temos Vivido hoje No nosso país E ainda mais No nosso Estado E essa E a educação Está sofrendo Com Com isso tudo A escola pública De referência Hoje nós temos Algumas Pedro II Ainda é uma escola De referência Colégio militar Algumas escolas públicas Ainda são Referenciais Mas a maioria Das escolas públicas Sofre muito Sofre com A falta de recursos Sofre com As greves Dos professores Sofre com A insegurança Dependendo da área Onde ela Onde ela está Instalada Isso tudo Afeta A educação Isso tudo Faz com que O aluno Não consiga Receber Um bom Aprendizado Nós vivemos Hoje uma era Tecnológica Tudo Hoje a tecnologia E a tecnologia Dentro da escola E a capacitação Do professor Para usar A tecnologia Quando existe Então são todas As questões Que influenciam Para que a educação Ela se torne Ela venha se depreciando Cada vez mais Estamos falando Da educação Na escola pública O contrário Na escola particular Você já vai ver Um investimento Maior E aí Vendo investimento A educação Vai se beneficiar É mas aí A gente vê Que hoje O próprio IBGE Indicando pra gente Mais da metade Dos jovens De entre 15 E 17 anos Fora da escola O que é isso? É uma realidade Que a gente vive hoje Eu vou discordar Um pouco Com o que o Isaías colocou Eu tenho uma opinião Particular Eu acho que a gente Tem um estado seletivo Onde ele seleciona O que ele acha Interessante E aí por conta disso A gente tem O que ele acha Interessante Investir E o que ele não Acha investir Educação O estado Por exemplo Resolveu não investir E aí A consequência disso Isso é exatamente O que você colocou Celeste A gente tem Cada vez mais Uma evasão escolar Uma situação Assustadora Se por um lado A gente tem Uma evasão escolar A gente tem Por outro lado Salas Por exemplo Hiperlotadas Que complicam Demasiadamente A relação Professor-aluno Porque Como você seleciona Por exemplo Português Português História E qualquer outra disciplina Por exemplo Numa sala De 45 50 alunos Não dá Algumas matérias Você São matérias Um pouco mais práticas Mas há matérias Que são de um cunho Teórico Muito pesado Então por exemplo História Muita teoria Você não tem recursos Você não tem estrutura E aí o próprio aluno Não se sente Vou fazer o que ali Qual é a lógica Daqui Não tem um audiovisual Não tem um laboratório Que eu possa aprender Alguma coisa interessante Professor de química Professor de biologia Tá me ensinando Uma coisa Que é interessante Mas pô Tá interessante Na teoria Mas e na prática Como é que é isso daí Você não tem um laboratório Você não tem Uma infraestrutura Que lhe permita Fazer um trabalho legal E aí automaticamente Esse aluno Não se vê interessado Em estar na escola Vou estar ali por quê Vou Ah tá Meu pai e minha mãe Mandaram ir para a escola Beleza Pô eu já sei fazer 2 e 2 2 e 2 Já sei aqui escrever Razoavelmente Já sei fazer Uma certa leitura E tal Mas por que eu vou estar na escola Já aprendi o que tinha que aprender Então qual é a necessidade Então perde um pouco De sentido Então quando o Estado Na verdade Deixa de cumprir o seu papel Né Ele seleciona as suas áreas Que infelizmente Não é a educação A gente infelizmente Tem essa repercussão Né E aí Isso vai É uma geração Que a gente está gerando Que Não sabemos O que a gente vai ter no futuro E aí isso vem numa cadeia Né Sim Vem numa cadeia Porque Que é a formação Desse aluno Que é a formação Para a vida Para o mercado de trabalho Para ele ser um professor Amanhã Né E multiplicar conteúdo Então a gente tem Uma cadeia disso Bastante forte Você trabalha numa escola De referência Pedro II Que é uma escola pública Mas sempre a gente viu E percebeu Como a realidade Diferenciada Né De outras escolas De outras escolas Públicas Qual o seu olhar Para a educação hoje Bom Eu também já fui Da rede municipal E da rede estadual É Só voltando um pouquinho O que você falou Celeste Se a gente for observar Esses dados Da evasão escolar Eles abrangem Basicamente Os estudantes Do ensino médio Então É o grande Talvez o principal nó A ser resolvido hoje Estar nessa faixa etária Eu entendo que Há já muitos anos A gente tem que também Olhar algumas coisas Positivas que aconteceram O Brasil conseguiu Um feito importante Que ele conseguiu Praticamente Universalizar a matrícula De estudante De ensino fundamental É bom lembrar Que no passado Eu lembro que eu mesmo Quando era uma criança De subúrbio Matricular numa escola pública Era algo muito difícil Eu lembro que era Filas e mais filas Eu acho que essa questão Hoje até Mal ou bem Apesar de todos Os problemas Os diferentes Níveis de governo Até conseguiram Resolver Até porque No tempo dos meus pais Por exemplo Já no Naquilo que chamamos Hoje de ensino fundamental Já a evasão Já era muito antes No antigo primário Por exemplo A pessoa às vezes Mal entrava Estudava um ano Dois anos e saia E aí chegando Essa parte Da qualidade Que eu estava comentando Que é o grande desafio Como Já foi comentado aqui É Realmente É um investimento É adequar a escola Aos novos tempos E preparar o professor Para isso também O professor Muitas vezes Chega na escola E ele tem que Praticamente Aprender fazendo A gente chega Numa escola Pública Estadual Ou Municipal E lida às vezes Com uma realidade Muito difícil E às vezes Desanima Porque você não vê Resultado No teu trabalho Então quando se fala Investimento A escola tem que ter Laboratório Tem que ter equipamento Mas também tem que ter Uma equipe de apoio De psicólogo De psicopedagogo De pessoas que vão A auxiliar o professor A desempenhar bem O trabalho dele Por outro lado Eu também acho Que eu entendo Como essencial Hoje Eu não vejo Outro caminho Que a escola Em tempo integral Certo As crianças Hoje Elas tem muito mais É Há muito mais Dificuldade Para ter um ambiente De estudo em casa Portanto Se ela pudesse Permanecer mais tempo Na escola Seria o ideal Por isso que me preocupa Por exemplo Uma decisão Que hoje Vindo na barca Para cá Estava lendo Que parece que Há uma decisão Da Secretaria Estória De educação De fechar Mais de 200 escolas Quer dizer No momento de crise Quando o desemprego Está muito alto Deveria ser o contrário Nós deveríamos ter Mais escolas Com as crianças Mais dentro da escola Ainda Verdade E isso nos leva O que nos leva Para essa pergunta E Para esse questionamento De qual é o olhar Do nosso governo Para a educação Será que há O entendimento Meu Deus De verdade Do governo Da importância Da educação Para o desenvolvimento Do país As escolas O papel das escolas Para o desenvolvimento Do país Ontem eu vi uma notícia Certamente Muitos de vocês Viram também Sobre um resultado De pesquisa Sobre a questão Da proteína É que cientistas Do mundo inteiro Estão há anos Buscando esse tipo De resultado E foram cientistas Nossos Que descobriram O resultado Da proteína Aplicada Na corrente sanguínea E etc Que é Uma questão Extraordinária Publicada nos maiores Livros de pesquisa De todo o mundo Hoje Se a gente tem Um resultado Bom de pesquisa No nosso país É por conta De resultado Da escola Resultado De ensino E aí A gente Precisa Refletir sobre isso Eu já preciso Ir para o intervalo Vou dar minha paradinha E eu volto E eu queria aprofundar Com vocês Primeiro A questão Da capacitação De professores Muito bom Muito do contingente De alunos Eles conseguiram Entrar na escola Mas e a qualidade Do que eles estão Recebendo nessa escola Às vezes nos parece Que o governo Está meio perdido No que é essa proposta De ensino O aluno Ele pode ser reprovado Não pode ser reprovado Encontramos o caminho certo Para o ensino médio Afinal das contas Com essa nova proposta Logo depois do intervalo Tá bom? Vamos lá Pois é A gente está falando hoje Sobre educação No nosso país Qual é a prioridade Da educação No contexto Dos nossos governantes Atuais E a gente está falando Desde o governo federal Governo estadual Governo municipal Como eles têm olhado Para essa questão Da educação Como uma plataforma Política Ou como efetivamente Um fator De desenvolvimento Para o nosso país Um desenvolvimento sustentável Desenvolvimento sustentável Vocês estavam colocando Os nossos jovens Eles percebam Utilidade no ensino Que era o grande fator colocado Os alunos estão lá para quê? Fazendo o quê? Aprendendo o quê? O que eu estou aprendendo aqui Eu vou levar para onde? Que resultado isso me traz Para a vida prática? A nova proposta Ela Resolve? Vai poder resolver Essa questão? Essa é uma grande questão Mesmo Com certeza Eu acredito que A resposta Virá com o tempo O tempo é que vai dizer Se foi um caminho Acertado Ou não O que a gente pode refletir Hoje Estamos no início As escolas estão Em burburinho Para entender As coordenações Os professores Para compreender Essa proposta Afim de colocá-la em prática Um ponto indiscutível Eu acredito que Os meus colegas professores Vão concordar comigo É que O ensino médio Do jeito que ele está Hoje Ele causa Desmotivação no aluno Eu sou professor De ensino médio também E o que eu mais ouço É para que eu estou Para que eu vou aprender isso E como professor Nós Eu busco sempre Levar Uma praticidade Então Eu sou professor De língua portuguesa Então você vai aprender isso Você precisa Saber falar corretamente Escrever corretamente Isso você vai Usar a sua vida toda Você vai ser avaliado Em concursos Você vai ser avaliado Nas empresas E a gente tenta mostrar Para ele a importância A questão da literatura O seu conhecimento cultural Quem são os autores Da nossa literatura brasileira Da literatura universal Então a gente Se preocupa com Com o uso Desse Da utilidade Desse conhecimento E a proposta Que vem do novo ensino médio É uma proposta Bem Pragmática De preparar o aluno Para o mercado de trabalho De dar ele uma formação técnica De uma escolha Já das áreas Em que ele tem maior aptidão Isso já acontece lá fora A gente olhar Para o chamado High school Ele já segue Nessa linha O aluno Se aprofunda Naquela área Do conhecimento Em que ele se sente Melhor Em que ele tem mais aptidão Para trabalhar Se a gente acaba Com um movimento Mais pendular Ou é só uma questão De uma formação Mais Uma preparação Para uma escolha Futura E aí depois Essa formação Para o mercado Ou a gente vem Para a formação Para o mercado de trabalho E aí começa a esquecer Talvez Essa formação Esse desenvolvimento Para que a escolha Venha depois Ou poder lidar Com as duas coisas Juntas Como vocês têm visto O ensino médio Bom Dendo o que o Isaías colocou Vou pegar pelo meu exemplo Quando eu cheguei No ensino médio Eu não tinha uma clareza Do que eu queria fazer Futuramente Considerando o perfil De alunos Que eu lido hoje Também não sei Te dizer Que eu lido Por exemplo Tanto com o fundamental Como o ensino médio Não vejo Por exemplo Com meus alunos Do nono ano Uma clareza Do que eles querem ser Futuramente Porque assim É muito obscuro Para eles Falta elementos Que na verdade Dê essa Qualidade Para eles fazerem escolha No caso Estados Unidos E outros países A gente vê que Pela própria cultura O adolescente Ele de certa forma Está sendo ali Moldado Preparado Para poder ter Uma visibilidade Do que ele quer Mais na frente A gente não tem Essa cultura No Brasil Nossas escolas Fundamentais Não tem Essa preocupação E automaticamente Isso fica muito Fica muito solto Às vezes Tem influência Da família É claro Mas As famílias Hoje Vem de uma geração Onde o perfil De trabalho Era um E hoje O mundo É completamente Diferente Eu queria agregar Esse comentário A sua fala Porque hoje A gente vive Num momento Onde as funções O mercado de trabalho Está numa mudança Tão extraordinária Tem um Historiador O Leandro Karnal Que está bastante Conhecido Tem uma fala Que eu acho Que é muito interessante Que por exemplo Nós fomos formados Para um mundo Que não é o mundo Que a gente vive hoje Eu também sou Uma daquelas pessoas Maravilhosas Que tem o curso Da teografia Então assim Me serve isso Para que hoje Ajuda muito Para eu trabalhar Com computador Com computador Com teclado A geração de hoje Não precisa disso É um outro perfil De mercado Eles já nascem Sabendo teclado E nem aqui É aqui agora Então assim Mas a gente não tem Essa cultura Do que eu pretendo Você tem boa parte Dos jovens hoje Sem esse olhar Sem contar Que a gente ainda tem A famosa geração Que ficou conhecida aqui Nem nem E assim Boa parte deles Não é Não, tá bom Sei estudar Já conheço o básico Tá bom Pra que eu vou querer trabalhar Vou ficar aqui Na casa da minha mãe Então assim A gente não tem Na verdade Uma cultura Que dê ao aluno Uma perspectiva de futuro Isso contribui muito Pra que ele Tenha dificuldade De fazer essas escolhas Eu acho que A proposta do governo Federal Ela é uma proposta interessante Mas só no futuro Realmente a gente vai poder Ter realmente Uma informação De qualidade Pra dizer se realmente Funcionou Uma coisa que eu acho Interessante Nessa proposta É por exemplo A possibilidade De você quebrar Do aluno escolher De O aluno ter que ir Até o final do ano Por exemplo Pra poder ter Pra resolver Suas pendências escolares Porque por exemplo Um aluno Às vezes Tem dificuldades enormes Ao longo do ano E A escola reprova Ele Tem que voltar O ano todo Pra poder refazer Tudo aquilo Eu acho que A proposta Por exemplo De você dar Seis meses O aluno Não consegue Voltar Isso abre caminho Por outro lado Aí Olhando por exemplo A questão da estrutura Das escolas Eu não consigo Por exemplo No Rio de Janeiro Nós não temos escolas Que tenham estrutura Por exemplo Pra ter um ensino integral Pego por exemplo A escola que eu trabalho Se colocar ensino integral Por exemplo Numa das escolas Que eu trabalho A gente vai ter No máximo Nove turmas Hoje tem quantas? Não A escola tem nove salas Dez salas Na verdade Se vai ter dez turmas Horário integral Como é que vai ficar isso? Entendi E como é que vai dar conta De toda essa situação? Então assim E os outros alunos? Você tem escolas No estado do Rio de Janeiro Por exemplo Suficiente Pra dar conta disso? Não tem E aí você Empilha Cada vez mais alunos Me parece que A gente precisa Olhar um pouco Pra O que que é Esse horário integral? Eu acredito No horário integral Mas desde que a gente pense O que vai fazer com ele O que que essas crianças Estarão fazendo Num tempo integral Na escola Porque É só vir com o discurso Do horário integral Mas você não começa A olhar esse currículo Onde é que você chega? O que? Você está trocando Seis por meia dúzia? E talvez deixando Muita gente fora Mais gente ainda Fora da escola É Agora é certo Que a gente percebe No perfil do nosso Jovem brasileiro Que ele precisa trabalhar Ele precisa trabalhar Pra se sustentar Muitas vezes Até pra permanecer Na escola Então Essa é uma possibilidade Que ajuda Mas Não É limitante Não é só ela Na sua opinião Marcelos Qual é O maior problema Na educação do Brasil Hoje? Eu acho que O ponto de partida Enquanto Os entes Entenderem Que educação É gasto Não é investimento A gente já começa O problema Então Eu acho que Se as escolas Hoje Não tem condições De atender O horário Em tempo integral É porque Faltou investimento Então Eu acho que Eu acho que Num país Até onde eu sei Pelo menos Me parece que Um preso Dá mais despesa Pro estado Do que o aluno É porque tem Muita coisa Pra ser repensada Então Eu acho que Investir Na construção De escolas Aparelhar escolas Investir No currículo Você me perguntou Há pouco Aí o senhor Pedro II Lá por exemplo Na nossa grade curricular Não só do fundamental Como do ensino médio Os alunos Têm aulas Regulares De artes E de música Que eu considero Disciplinas Extremamente importantes O quanto Que os estudantes Aprendem A trabalhar Em grupo A trabalhar Em equipe Às vezes A desenvolver Habilidades Que eles Sequer sabiam Que eles tinham Aquelas habilidades Então Eu acho Que no Brasil Trabalha-se Muito pouco Por exemplo Esporte Eu acho Essencial Para o jovem Que ele pratique Muito esporte Para a saúde Para o aprendizado Então quando se fala Ensino em tempo integral Não é meramente O estudante Ficar na escola Um número X De horas Mas ele tem Que ficar na escola Não só Para Para ocupar O tempo Mas para ter Um currículo amplo Que atenda As demandas Que ele tem Então A outra questão Que eu ia comentar É o seguinte Eu acho que O problema De uma reforma Dessa magnitude É quando ela parte Às vezes De uma burocracia De um ministério Onde muitas vezes As pessoas Que tomam decisões Não conhecem O chão da escola Não conhecem O que é o chão De uma escola Estadual O chão De uma escola Municipal Eu acho que Antes de qualquer decisão Tinha que ter Uma presença maior Conhecer melhor Na prática Como as escolas Funcionam Para aí sim Pensar em uma reforma Que fosse mais ampla Eu considero difícil Às vezes Ter um engajamento Quando isso Vem de uma forma Burocrática Como ao que tudo indica Isso está vindo Agora Acho que faltou Talvez Observar melhor A realidade Para talvez Ter um planejamento Uma reforma Mais adequada A nossa realidade Concordo inteiramente Com o que o Bruce Falou Quer dizer O ensino médio Não pode ser visto Como algo estanque Não adianta achar Que o menino A menina Vai chegar na primeira série Do ensino médio E de uma hora Para outra Já vai saber Que carreira vai seguir Como é que isso foi Trabalhado antes Ainda mais nesse mundo Em tamanho A mudança Tamanho processo De mudança Eu preciso ir para o intervalo Vou para o intervalo Mas eu volto E eu queria ainda Continuar nessa questão Da formação Do foco De qual é o maior problema Da educação no Brasil Porque me chama a atenção Que enquanto A gente Quando a gente está falando De saúde A gente percebe Um olhar Para a multidisciplinaridade Quer dizer Você olhar Para essa pessoa Para o ser humano Com alguém Que tem múltiplas necessidades E você pensa No especialista Disso 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 Quando você começa A pensar nos esportes Você fala a mesma coisa A alimentação A mesma coisa E de repente A gente pensa no ensino E parece que a gente Está num caminho inverso A gente não olha Essas multifacetas Para entender Esse jovem Como um ser integral Será que a gente Precisa entender O ensino integral Menos pela questão Do tempo integral Na escola Mas olhar um pouco Para o indivíduo Como alguém Múltiplo E integral E olhar para outras Facetas do ensino Logo depois do intervalo Tá? Vamos lá Cabeça pra cima Cabeça pra cima Isso aí, né? Que hoje a gente Refletindo sobre Educação No nosso país O quanto a educação É efetivamente Uma prioridade Uma prioridade Que tem que começar Pelos nossos governantes Que na verdade São os que vão Dar o rumo Da prosa Vão dar As diretrizes De como Que o ensino Deve ser No país Quais são As metas Os objetivos A serem alcançados Pra que Da escola, né? Se o governo Entende isso Em plenitude Ele dá uma prioridade E ele começa A olhar os múltiplos Fatores da educação Pra você Qual é o principal Ou quais são Os principais Maior problema Da educação No Brasil? Sem dúvida A falta de investimento Pra preparar A escola Pra preparar Os professores Pra tratar Das famílias Porque a família Tem um papel Muito relevante E a maioria Das famílias Não tem Esse preparo Essa é uma realidade Hoje Das escolas A família Precisa ser preparada Isso tudo Depende de investimento Depende O porquê O investimento Você vai ter Uma condição Em todos os aspectos Uma condição humana Uma condição física Uma condição de tempo Pra poder fazer Hoje Muitos professores Têm que trabalhar Aqui e ali A colar Pra dar conta Porque Não há um investimento Na educação Entenda Que eu estou falando Sobre investimento De um ponto de vista Muito amplo De prioridade É o nosso tema É prioridade Pra educação As pessoas Têm que entender Nossos governantes Políticos Líderes Precisam entender Que se a educação Não for valorizada Se não houver investimento Para as escolas Na formação Dos professores Nós não teremos Um país Vigoroso Não teremos um país Com condições De crescimento De desenvolvimento Então Sem dúvida Tudo se resume Na questão Do investimento Daí Entram Os desdobramentos Investimento Em que? Tecnologia Investimento Na sala de aula Investimento No pessoal Na formação De professores Na formação De professores Sem dúvida A gente entende Que o tempo Vocês já colocaram isso É pra você dar uma aula Você tem que ter tempo Pra preparar essa aula Né? E esse tempo Ele tem que ser computado Dentro do tempo De trabalho Do professor E hoje a gente Acaba vendo Uma realidade Que dificulta isso Sem dúvida nenhuma Uma das avaliações Que tem sido feita A respeito Dos nossos alunos É que A dificuldade Da leitura Por exemplo Né? Da interpretação Lê Mas não sabe O que lê Lê Mas não sabe Contar Sobre o que leu Lê Mas não sabe Interpretar Quer dizer Uma pessoa Que não consegue Interpretar O que lê Ela É um analfabeto O que é um analfabeto Funcional, hein? É exatamente isso Que não consegue Interpretar O que lê E quanto Dos nossos alunos Eles estão Podendo ser Classificados Como analfabetos Funcionais Vocês têm Uma Bom Se eu pegar Por exemplo Pelas escolas Públicas Do Rio de Janeiro O índice É muito alto Muito alto Eu tenho Alunos No ensino médio Hoje Que tem Dificuldades Enormes Em Matemática E eu não estou Falando de fazer Cálculos P.A.P.G. Coisas desse tipo Eu estou falando De cálculos básicos Dificuldades com leitura Então São São Enormes Então assim O aluno Às vezes chega No nono ano No ensino No primeiro ano Do ensino médio E ele não consegue ler Não consegue interpretar Um texto E não sabe fazer Cálculos básicos Básicos Não estou pedindo Falando de coisa Monstrosa não Estou falando de coisas simples Ele tem dificuldade enorme Passa textos As dificuldades De interpretação De texto São Monstrosas Você passa Um texto simples Eu De um tempo Para cá Mudei até Minhas estratégias Por exemplo De avaliação Porque antes Eu dava um tipo De avaliação Muito concentrado Por exemplo Em questões De múltipla escolha E eu assim Poxa Múltipla escolha É interessante Mas por exemplo Não resolve Esse aluno Não incentiva Esse aluno Não estimula Esse aluno A desenvolver Algum tipo de prática E até porque se ele não sabe pensar Ele não vai conseguir E aí comecei a colocar Com textos E pedindo Pergunta em cima do texto Então assim Às vezes a resposta Está ali na frente dele É claro que às vezes A gente Na leitura Ali na pressa Às vezes a gente não percebe Mas A resposta Às vezes está ali na frente dele Mas ele não consegue Interpretar E perceber Aquele detalhe Ali na questão Aí quando você Vai fazer a avaliação Com ele junto Quer dizer Você vai Explicar a prova Para ele Por que ele errou Caramba Estava aqui na minha frente Mas não teve aquela preocupação De Não sabia interpretar Aquilo Da melhor maneira possível E a gente tem que entender Que quando o aluno Quando o jovem Quando a pessoa Não consegue interpretar Uma leitura Isso se reverbera Para o trabalho Que ela faz No dia a dia Interpretação do mundo Interpretação do mundo Nas tarefas Que vai ter Na empresa No seu ambiente De trabalho Na sua tomada De decisão Porque não consegue Fazer as leituras Porque não consegue Sair do outro lado É essa a importância Que tem Por isso que a gente diz Da importância Da educação Para o desenvolvimento Do país Na verdade Se ele não sabe Interpretar Ele de repente Vai ter dificuldade De ler As decisões governamentais Que estão sendo propostas Para o país Pode ser até que isso Seja um pouco O interesse De governantes Que as pessoas Não entendam mesmo Porque eles podem fazer O que bem entendem Mas é aí que a gente Tem que poder Trabalhar no sentido Também diferenciado Eu quero falar Sobre essa questão Do tempo integral Mas como o nosso tempo Está correndo Eu vou dar uma atropelada Nisso Porque eu queria ouvir vocês Também sobre a questão De formação De professores Hoje Como está a formação Dos nossos professores Quer seja Para o ensino básico Quer seja mesmo Em termos de ensino superior Como é que vocês Estão vendo A questão Da formação De professores E o impacto Disso Na educação Do país Hoje E para frente Eu até acho Que a formação Do ponto de vista Acadêmico Ela é uma boa Formação Eu acho Que ela tem Evoluído Muito Eu acho Que a grande Questão É quando o professor Sai da formação Acadêmica E se depara Com a realidade Porque muitas Vezes O que ele Aprende nos bancos Da universidade Nem sempre É a realidade Que ele vai encontrar Na prática Na escola Por isso Que lá no início Do programa Eu comentei Que o professor Não pode ser Uma ilha Sendo Lógico Ele é o grande Protagonista Do conhecimento Junto com os estudantes Mas ele tem Que ter toda Uma estrutura Junto com ele Para que ele Possa Enfrentar Diferentes Situações Do cotidiano Se falou aqui Muito Das famílias Dos problemas Que os alunos Enfrentam No dia a dia Da sua realidade Social Por isso Que eu Insisto muito Nessa ideia De que educação Não é gasto É investimento Então a escola Tem que ter sim Tem que ter um psicólogo Tem que ter um psicopedagogo Eu acho Que seria muito importante Que tivesse um médico Ali Para orientar as meninas Os meninos Tivesse um dentista Porque as vezes Ele não vai ter essa oportunidade Então Isso eu não vejo nada Como algo luxuoso Acho que são obrigação Que o Estado Tem que Deveria ter Então Agora se o professor Tem uma bagagem Um arcabouço De conhecimento Teórico Adquirido na faculdade Mas chega na escola Ele não se vê Em condições De colocar em prática Naquilo É muito frustrante Para ele É muito frustrante Como profissional Que ele não consiga Ver o resultado Daquele investimento Que ele fez No seu conhecimento Porque a gente sabe Que o ambiente Ele influencia No processo De aprendizagem As condições De ensino É você utilizar Recursos didáticos Que possam Recursos que possam Te ajudar mesmo Nessa apresentação Do conteúdo Faz toda Diferença De verdade Essa é uma questão Que entra Na formação Do professor O professor Ele precisa Ele precisa De educação Continuada Ele precisa Estar sempre Repensando A sua prática Porque Nós temos hoje Uma mudança Muito grande O mundo Muda toda hora Toda hora Aparece um recurso novo Aparece algo Diferente E muitas vezes O professor ficou Parado no tempo Por conta Do trabalho Excessivo De muitas aulas Que ele precisa dar Até porque ele consiga Um recurso melhor Financeiro E ele não tem Um tempo De se capacitar Então ele precisa Voltar a estudar Repensar suas práticas Um outro ponto Na capacitação Dos professores É a relação Educação superior Com a escola Do mesmo jeito Que a lei Aplicada lá Sem que ninguém Vá observar O chão da escola A educação superior Quem está lá Ensinando Formando professores Precisa ter um vínculo Com a escola Muito grande Que a gente não percebe Quem está na escola Sabe disso E aí prepara um professor Para uma realidade Utópica Porque ele vai chegar Porque ele vai chegar na escola E aquilo tudo Que ele preparou Só na base do conhecimento E a prática E como é que é esse alunado E aí que ele cai na realidade O choque de realidade Que ele leva Quando chega na escola Se não é capacitado Se não é preparado Ou não se estabelece Esse vínculo Sequer para as grandes cidades Você imagina Para o interior Para você ter Em lugares Menos favorecidos E aí que o ensino Dificilmente chega Dificilmente chega O que o Marcelo e o Zair Estão colocando As universidades Preparam a gente Dar o nosso conteúdo Necessário Para a gente trabalhar Para a gente se tornar Um bom profissional A realidade escolar É completamente diferente Primeiro dia A primeira semana Que eu cheguei na escola Numa das escolas Que eu trabalho Eu trabalho em duas escolas Sou professor do Estado Com duas matrículas Então essa primeira escola Que eu tenho Esse ano Faço 10 anos nela Na primeira semana Que eu cheguei Para dar aula Há uma realidade Completamente diferente Mas na primeira semana De aula Eu fui ameaçado De morte por um aluno Você vem de um espaço Universitário Aprendeu e tal E na primeira semana Você recebe uma ameaça Assustador Eu fui conversar Com a diretora A diretora Não, se preocupa não Isso é mais conversa dele Mas para quem está chegando Você não é daquela região Não conhece Não sabe o que está lidando Por mais que seja um boato Você fica desesperado com aquilo Então foi boato mesmo Beleza Então assim A gente não está preparado Para lidar com realidades Muito diferentes Com as realidades Que a gente vive Nas comunidades Que a gente trabalha Nas regiões Que a gente trabalha Por outro lado Capacitação A gente busca As capacitações Tem pós-graduação Tem uma série de cursos Que a gente procura fazer Mas a gente cai Em um outro problema Celeste Que eu coloquei aqui Estrutura Minha área é história Ficar falando 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 Olha a hora Mas estou lá Preparando E tal Há dois anos Atrás Dois anos Atrás Eu por conta Dessa coisa De gostar muito De computador Eu vim de uma geração A gente veio de uma geração Onde isso está muito presente Eu sempre gostei muito De computador Eu estou futucando Lá na internet E descobri um tal De uma plataforma Moodle Pô, achei aquilo Muito interessante Pô, que coisa legal O aluno pode estudar Em casa Ali pela internet Resolvi estudar Aquilo Para entender aquilo E montei uma Plataforma Moodle Para mim Para usar no colégio Beleza Pô, super feliz Tomei Puxão de orelha Da esposa Você está gastando Muito tempo Com esse negócio aí Não, amor Mas isso aqui Vai ser legal Tal Depois a esposa Entendeu Gostou Abraçou a ideia Também Então Fui levar para a escola Apresentei para os alunos Os alunos Beleza Chegaram junto Não Por quê? A escola tem computador Para os alunos acessar Tem Mas a internet não funciona E quando funciona? Os alunos Tem celular? Tem Mas boa parte deles São de comunidades Não vão gastar Os créditos Que eles têm ali Numa plataforma Para o professor Prefere ligar para a mãe Eu prefere Ficar ali no WhatsApp É muito mais divertido Então assim Eu me dediquei Para aprender uma coisa Que para mim Seria muito bacana Mas na prática Não teve efeito Porque não teve O retorno Então assim Você às vezes se profissionaliza Busca a coisa Mas por falta Da estrutura Que você precisava ter Para abraçar a ideia Você não consegue Levar para frente É a questão da inclusão Tecnológica também Que ela precisa Chegar junto Para que Esses recursos Sejam utilizados Até porque Mesmo com aqueles Créditos ilimitados Que eles usam Para Tecnologia Para outras questões Da sua vida E isso faz com que De repente Haja um desinteresse Pela forma De apresentação Na escola Porque Já não tem A mesma dinâmica E a mesma Amplitude Dessas questões E até de aplicação Na sua vida Gente É mortal Mas o tempo passa Eu já tenho que ir Para o intervalo de novo Estamos no nosso último bloco Eu vou para o intervalo E volto Eu queria Fechar o programa Ouvindo de vocês Qual o olhar de vocês Para o ensino No nosso país Daqui para frente Nos próximos anos Tá legal? Vamos lá Cabeça para cima Cabeça para cima Educação Educação é sempre Um tema fascinante A gente vai embora Ainda mais Para falar sobre Educação no Brasil A gente Ficaria aqui Vários programas Conversando de fato Com todo Todo o conteúdo Informações Que vocês Têm aí Para repassar Para a gente Então Tempo final Agora eu só devo ter Três minutos Para terminar Para terminar o programa Como é que vocês Estão vendo? Qual a perspectiva Da educação No nosso país Para os próximos anos? Eu quero dar Uma Eu quero só falar Com as pessoas Que nos ouvem Que valorizem Educação Que gastem Seu tempo Gastem Sua Sua dedicação Quem tem filho Valoriza Os estudantes Valorizem Seus professores Ajudem Quem é professor Se dedique Porque Se a educação Não acontecer O nosso país Vai acabar A gente A gente Hoje Já vive Consequência Da falta De investimento Na educação E é um investimento De todos A gente falou Muito da questão Governamental Mas é de todos É pessoal Eu preciso investir Eu preciso valorizar A educação Dar tempo Para isso Valorizar o professor Valorizar a escola Por mais dificuldade Que a gente tenha Se a gente não valorizar A gente nunca vai sair Desse lugar Na verdade Os maiores casos De sucesso Que a gente vê Em termos de Às vezes Uma escola isolada E etc Vem da criatividade Das famílias Dos professores Da direção Daquela escola No sentido De fazer acontecer Apesar Das políticas Públicas E tudo Concordando com o Isaías Valorizar a educação É primordial Mas acho também que Fica aqui meu recado Principalmente para os pais Participem Se envolvam realmente Com a escola Procurem saber O que realmente Acontece na escola Procurem saber Na direção da escola O que acontece Procurem conversar Com os professores Com a direção Procurem entender Melhor Ter uma participação Mais ativa A presença da família Na escola hoje É algo extremamente importante E os pais Muitas vezes Renegam isso Deixam para o filho Mais velho Deixam para um parente Mais próximo Mas não participam Propriamente dito Então Valorizar os professores A escola É primordial Mas pais Participem também Tenham uma participação Mais ativa Porque isso Vai melhorar Consideravelmente Perfeito Muito isso Obrigada Eu vou cumprimentar O que os amigos Aqui falaram Dando uma palavra De apoio Para quem hoje Pretende ser professor Eu não era professor Tive outra profissão Me tornei professor Depois Não me arrependo Nem um pouco Então apesar De a gente estar Fondo tantas dificuldades Aqui É uma carreira Muito boa O que eu consegui Foi como professor Gosto muito De ser professor Então eu queria dar Uma palavra de apoio De incentivo Para os novos colegas Que estão pensando Em ingressar Na carreira do magistério Eu acho bacana Também esse direcionamento Dessa sua palavra Porque já houve o tempo Em que ser professor Era um super destaque Hoje em dia Parece que a última coisa Que as pessoas querem ser É um professor Só que A gente precisa entender A nobreza Dessa profissão E dessa função E que a gente Nunca perca a esperança De mudar o Brasil Professor transforma Professor transforma Porque a educação Transforma Muitíssimo obrigada Mais uma vez Pela presença E participação de vocês Obrigada a você Também que está em casa Participou conosco E a gente ainda vai ouvir Um pouquinho de boa música Com a Liz Lane Hoje encerrando o programa Paz Música 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 Luzes saem No meio da escuridão Uma palavra faz surgir O mundo do nada Firmou o sol no espaço Construiu as estrelas Ergueu as montanhas Música 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 Obrigado.